Vamos jogar uma bomba, uma bomba atômica aqui, eu vou jogar, foi Ok, eu joguei e esmaguei ela, não, eu quero ativar Meu Deus do céu! Caraca! Nossa, sobrou só a caveirinha do bicho! Meu Deus! Virou cogumelo aqui Caraca, que animal! Tá, vamos fazer de novo, vamos começar de novo, limpa tudo de novo Hello, ladies and gentlemen, aqui que foi o Maxi e bem-vindos a People Playground, pessoal Vocês lembram daquele jogo lá do Happy Room? Vocês lembram que a gente colocava e fazia uns esquemas? Esse jogo é bem parecido com o Happy Room Mas você tem muito mais outras coisas e é bem mais physics-based, né? Então mais ou menos você coloca um monte de pessoinhas aqui, olha aí que beleza Alguns são maiores que os outros e tudo mais E você pode, por exemplo, sei lá, vamos colocar um tanque de guerra aqui Não, coloquei um carro, ok, eu errei Tudo bem, não tem problema E aí a gente solta os freios do carro e a gente ativa Daí o carro atropela e esmaga os caras ali Mas a gente pode pegar aqui umas seringas, por exemplo Como, por exemplo, uma seringa de zumbi A gente pega a seringa de zumbi, joga aqui E a gente pega ela e injeta nesse cara Show? Aí injetou e você vê que ele se transformou num zumbi Ele tá vivo Se a gente colocar pra ativar ele, ele não faz absolutamente nada Mas ele consegue se mexer, tá vendo? Ele é um zumbizão mesmo, ó Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com ele? Sério? Parece que ele tá fazendo aquele silly walk, vocês já viram? O negócio do... Coloca aí, silly walk do Monty Python Coloca aí que é bem legal, é bem esse estilo mesmo aqui, ó É o ministério do silly walk Vamos jogar uma bomba Uma bomba atômica aqui, eu vou jogar Foi Ok, eu joguei e esmaguei ela Não, eu quero ativar Meu Deus do céu Caraca Nossa, sobrou só a caveirinha do bicho Meu Deus Virou cogumelo aqui Caraca, que animal Tá, vamos fazer de novo Vamos começar de novo A gente limpa tudo de novo E a gente pode colocar fios de energia Fios não, dá raios, ó Nossa senhora Caraca, eu ganhei um achievement de matador em massa do negócio Veio que tá eletrocutando todo mundo, ó Raios e trovões Ok, vamos lá Vamos colocar uns androides aqui agora Pode colocar uns androides Olha aí que beleza E a gente pode colocar humanos E fazer tipo Detroit Become human Mas meu PC tá morrendo, peraí Coloca aqui Três androides Pronto E três humanos Um contra os outros O humano já tá com medo ali Humano Agora vamos colocar uma arma aqui E uma arma aqui Ok O bagulho tá atirando na cabeça do androide Mas ele é resistente Ele não morre Ele não morre desse jeito Ele não morre desse jeito Quieto Quieto Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Vamos tacar uma outra bomba aqui Mas eu quero tacar dinamite agora Vamos ver o que acontece Colocar uma dinamite aqui E explodir ela Foi Ok Foi de boa Caraca O androide Com circuitos aqui A mostra Tá Vamos colocar mais algumas aqui Será que uma explode a outra Não Não explodiu a outra Pronto Coloca os seres humanos Os nossos cobaias Meu Deus do céu O que que é isso Parece o Bolsonaro fazendo flexão de braço O que que tá acontecendo aqui Caraca Fica calmo Eu posso te ajudar Será Nossa senhora Ele tem problemas esse cara Não é possível Ok Voa Onde ele foi Ele tá caindo Ele vai cair Ah meu Deus do céu Coitado dele Ok Você não foi uma boa cobaia Pera aí Vamos testar outra coisa aqui Tá Eu vou colocar um gerador de energia Aí eu vou conectar O fio Que conduz a energia Coloca ele Conecta no homem Pronto E agora eu ativo Nossa senhora Eu tô retrocutando o cara Meu Deus Caraca Meu Deus do céu Tá saindo fumacinha até Coitado Pera aí Para Para Desliga Shhh Tá tudo bem Ele tá bem Não tá Isso Só ficar de pé Isso Ok Não tá funcionando Tá Então conecta nele Será que vai Passar energia de um pro outro Vai Meu Deus Tá acertando o outro ali Tá Para 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 Tá Vamos brincar com as seringas aqui As seringas Tem uma seringa aqui que eu gostei Que é o Seringa de ácido Se eu segurar por aqui Vai melhor Ok foi Um conecto no braço O que vai acontecer com o cara Meu Deus Meu Deus Caraca A seringa de ácido Acabou Ficou só O esqueleto do cara Ok Conecta nesse Beleza E conectei no outro Meu Deus do céu Que medo Essa seringa Mano Que jogo macabro Velho Olha isso O negócio de ácido Corrói todo o corpo Temos a seringa Bone eating syringe Que é a seringa Que come o osso Tá vamos lá Prendi Prendi E agora O que aconteceu Ok Será que ele tá perdendo o osso Ou tá quebrando o osso O que tá acontecendo com ele Nossa Nossa Pera 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 Aplica o de vida Aplica a seringa de vida nele Apliquei Pronto Curou Aê Boa Tá curado meu amigo Tá curado Muito bem O que mais aqui Seringa de É muita força Vamos ver Vamos colocar no primeiro Aqui ó Pus E aí Tá vazando um pouquinho De sangue Gente É Pessoal Ok Ele tá vivo Meu Deus Ele tá forte Eu não sei se ele tá forte Parece que não Tá igual Tá Vamos fazer ele se mexer Não tá acontecendo nada Tá acontecendo nada Vamos fazer o seguinte Tem uma âncora aqui Dá pra gente jogar a âncora Em cima deles assim Meu Deus Eu não sabia que era tão grande Ok Tem um negócio de uma tonelada aqui Vamos soltar em cima deles Nossa Vamos ver se o cara é forte mesmo Ok Ô ele tá de pé Caraca A cabeça dele junta O bicho é imortal Prende ele Embaixo da tonelada Isso aí Muito bem Aê Tá vivo ainda amigo Tá vivo Vamos utilizar o raio aqui Vai Pronto Meu Deus do céu Acho que ele morreu Eu quero ver a arma Uma arma de negócio aqui De fogo Atira Ok Não pega fogo Ah pega Pega fogo Coitados Não Coitados Meu Deus Ok Joga essa arma aqui E atira Ok Meu Deus Eu atirei no joelho Os caras tão queimando E a gente ainda atirou no joelho deles Tem uma arma de energia Uou Tá peraí Vamos colocar pessoas Pra ela acertar Androids Vai Vamos colocar androids Pra ela pegar As que ia acertar E Uou Divide no meio Caraca Que forte Tá bom Que mais Dá pra testar aqui Vamos ver uma outra arma aqui Que tem Uma faca Vamos jogar uma faca neles Vai Ok Não funcionou Por que eles estão desse jeito Ok Ok Ah Cortei geral Boa A faquinha funcionou Que mais tem aqui Eu nem sei o que é isso aqui O que é isso aqui Warm staff O que é esse negócio aqui Uuuh O que é isso aqui cara É um Negocinho de minhoca Sei lá o que é isso Olha ó Vamos transformar o martelo No martelo de Thor Pronto Agora tá Ele Tá com eletricidade já Vamos colocar o Thor Aqui Beleza E agora a gente vai transformar O negócio ali numa super força Colocar aqui a seringa de super força Ótimo Vem Não 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 Deu uma pequena Eletrocutada Eletrocutada nele Tá tudo bem Vamos lá E pronto Super força Certo Agora Carrega a marreta Carrega a marreta Thor Carrega a marreta Porque você não tá funcionando Thor Não assim cara Não assim Isso Ficou de pé Boa Parabéns Thor Agora segura a marreta Vou conectar as dois aqui Pronto E agora eu vou Eletrocutada E agora eu vou pegar aqui O negócio de energia Deixa eu achar aqui Ah Dá pra pôr um ventilador Coloca um ventilador Eu não posso prender isso aqui Talvez Peraí Eu não sei Eu conecto aqui Aqui Ótimo E eu quero conectar a energia Pronto Conecta aqui a energia E conecta daqui Aqui Agora a gente liga esse aqui Perfeito O Thor Boa Thor Ah Boa O Thor tá voando gente Olha aí Funcionou Funcionou O Thor tá voando Perfeito Maravilha Thor É É Thor Amigo Não Pessoal fiz aqui uma Uma pequena Pequena coisa aqui Temos um tanque Temos esses negócios de ferro Todos conectados Aí conecta aqui Com cabos de energia Eu tenho que conectar aqui Até aqui Beleza E aqui temos um botão Então quando eu soltar aqui Provavelmente vai ligar Ligou Ele entrecuta todo mundo Que tá todo mundo em pé Ali do negócio E agora a gente pode posicionar Aqui o tanque E atirar Caraca que doido Isso garoto Muito bem Olha aí a nossa máquina Vamos ligar o negócio Eu quero jogar mais seres humanos Aqui em cima Jesus O que tá acontecendo Caraca Tá aparecendo Virou ano novo É ano novo Jesus por que que tá explodindo tanto Por que aconteceu isso Eu nem sei Tá só ligado de energia ali Ok O meu PC não consegue mais responder Ah Travou meu PC Droga Mas é isso aí pessoal Esse aqui foi Pupo Playground Eu espero que você tenha gostado do vídeo Lembra de deixar seu like aqui Se inscrever se você não é inscrito Tá bom E como sempre Nós vemos no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau